Olá, meu nome é Cristina Chagas, sou professora do quarto ano e hoje nós teremos uma aula de matemática sobre estratégia de cálculo. Hoje a gente vai aprender a pensar como calcular, criar estratégias na nossa mente que facilita nossas atividades matemáticas do dia a dia. Lembro que na aula passada a gente teve que calcular nos nossos gráficos, quantidade das pesquisas, porcentagem, quantas pessoas escolheram tal coisa, quantas pessoas escolheram mais, menos. Tivemos que contar, não é verdade? E a matemática está no nosso dia a dia. E vou fazer uma pergunta, até quanto você sabe contar? A gente está no quarto ano e a gente já usa as unidades, as dezenas, as centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, até bilhões. Então é importante que a gente esteja criando estratégias para que facilite nossos cálculos no dia a dia. Vamos aqui para a nossa leitura, como sempre. Vamos aprender a calcular. Observe que uma das formas que nos auxiliam é decomposição. Como assim? Para realizar o cálculo da adição. Veja, 35 mais 28, podemos realizar, ser realizados esquemas. Veja o desenho aqui, desenhos, ou decomposição dos números. Veja aí, um tem 35, para ter 35 ele está pensando, Se eu tenho 35, eu tenho 30 unidades mais 5. Aí o outro está pensando, eu tenho 28, tenho 20 mais 8. Agora eu vou juntar, vou calcular. Então veja aí o que essa pessoa usou. Ele pegou as dezenas, pegou 30 mais 20, que deu 50. Pegou 5 mais 8, que foi igual a 13. Ele agora foi juntar. Ele pensou, eu tenho 50. Para ter 13, eu tenho 10 mais 3. 50 mais 10, eu tenho 60. 60 mais 3, 63. Ele chegou à conclusão que 35 mais 28 é igual a 63. Veja que interessante você criar na sua mente estratégia que vai lhe auxiliar, que vai lhe ajudar a resolver as operações matemáticas de uma melhor forma. Então tem pessoas que tem mais jeito com a matemática, aí eu coloco logo 35 mais 28, passar, somar. 5 unidades mais 8 unidades, isso é igual a 13, subiu 10. Juntou, resolveu. Mas a gente sabe que à medida que vai mudando de série, vai tendo as composições, as decomposições. E às vezes a gente não pode fazer direto. Como assim, professora? Se a professora coloca um monte de continhas para você resolver, armadinha, você vai lá, soma, se subiu, se não subiu, vê o resto, resolveu. Mas se ela pede para você decompor, ou se ela dá decomposto para você compor, como você vai realizar? Então é importante que você aprenda, que você saiba contar que para eu ter 35, eu tenho 35 unidades. E nessas 35 unidades, dentro dela eu tenho 3 dezenas, 10 mais 10 mais 10 são 30. 30 mais 5 unidades, teremos 35. Então eu tenho 3 dezenas e 5 unidades. Terça a mentalidade de saber compor e saber decompor. Vamos ler mais um pouco, veja. Veja o que podemos calcular, quais estratégias podemos utilizar para calcular mentalmente a adição, subtração, envolvendo multiplicação até 10, por exemplo. Se você observar aqui, 80 mais 120. Você ia colocar como? A gente ia ver, né? 0 mais 0 é 0, 8 mais 12 é 20. Aí você chegou ao caso que você viu que é 200. Ou você já vai direto, você vai criar a estratégia. Então, se eu tenho ali, 80 mais 20, eu tenho 100, mais 100 eu tenho 200. É criar na sua mente essas estratégias. Veja aqui, 140, já o sinal mudou. De 140 eu vou retirar 80. Então eu posso pensar que... Eu vou tirar o zero. Vou colocar 14 menos 8. Ficou quanto? Eu vou pensar. Ficou 6. Então, quem de 140 tira 80, fica 60. E assim a gente vai pensando, não é? Veja aqui, 210 menos 50. Pense aí como você chegaria ao seu resultado. Então você vai entender que... Eu tenho 210. Eu vou tirar 50. Eu posso pensar que... De 21, eu tiro 5, fica 16. Então acrescento o zero. Fiquei com 160. Essas estratégias que a gente vai criando na mente. Da mesma forma aqui, ó. A gente sabe quando é exata, que é com 10. A gente pega 7 mais 12, deu 19, acrescentou o zero, 190. 120 mais 70, 190. Veja que interessante. Como assim, professora? Quando é por 10, que as contas são exatas, a gente vai criando estratégia na nossa mente que possibilite o resultado. Então se eu sei que se... Eu tenho 220, eu tenho 120 mais 70, aí eu vou juntar o 7 mais o 12, e acrescentar o zero. É uma estratégia que eu criei na minha mente. E a estratégia que você vai criar aí para que você possa resolver os problemas matemáticos com mais facilidade. Vamos lá? Veja aqui outro exemplo. Multiplicação e divisão. Não é por 10 também. Quando é por 10, a gente pode fazer da mesma forma. Eu pego... Esqueço o zero um pouquinho e vou multiplicar. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 1 é 4. Fiquei 44. Acrescentei o zero, eu não tenho mais 44. Eu tenho 440. Veja que interessante. Da mesma forma aqui. 60 vezes 7. O que eu posso fazer aí? Eu esqueço um pouco o zero, que ela é exata ali, a multiplicação por 10. Aí vou multiplicar. 6 vezes 7. 6 vezes 7, aí eu vou contando aqui, né? 3 vezes 7, 21. 21 com 21, 42. Aí 42, só que eu multipliquei por 60. Acrescento o zero. 420. Veja que interessante. A estratégia que eu criei na minha mente para conseguir achar o resultado. Aí você aí também na sua casa vai criar uma maneira. Vamos lá? Veja aqui, ó. Nós temos 210 para dividir para 30. O que é que eu posso fazer? Eu vou pensar num número... Vou esquecer meu zero, né? Que é por 10. Vou pensar num número que multiplicado por 3 dá 21. Eu vou pensando. 3 vezes 6 é 18, não dá? 3 vezes 7 é 21. Oh, cheguei! Então, se eu tenho 210 dividido para 30, cada um vai ganhar 7. E se fosse o contrário? Se fosse 210 para dividir para 7? Ia ganhar? A gente vai pensando. Vai criando estratégia na nossa mente para que a gente possa resolver. Veja que interessante. Da mesma forma aqui, ó. 450 dividido por 50. Quantos de 50 eu vou precisar para fazer 450? Eu vou contando. 50 mais 50 é 100, 150, aí vão 200, 250, aí quando eu cheguei, cheguei no meu número 9. Então, oh! Eu preciso de 9 vezes 50 para fazer 45. 45 é quando eu multiplico por 9. Aí eu acrescentei o zero, ficou 450. Estratégia na nossa mente. Veja que interessante. E para isso, a gente tem que conhecer. Para eu saber o que eu tenho que fazer, eu tenho que saber os sinais e a continha que eu estou fazendo. Qual a operação que eu estou realizando. Hoje eu mostrei para vocês adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos observar aqui. Você tem que entender que se está... Para que você possa aprender a realizar os cálculos mentais, você tem que saber as propriedades, você tem que entender o que é uma divisão, uma multiplicação, não é? E aí o sinal de igualdade, para que você possa compreender e saber. O que continha eu estou fazendo? Veja que para resolver quantas vezes a gente precisa multiplicar, dividir, dividir, multiplicar, somar, fazer várias estratégias e conhecer cada uma delas. Saber que para somar, a gente tem cinco é parcela, o outro cinco é parcela e quando você junta, é a soma. Temos a cruzinha aí. Quando da subtração, temos a subtração, você vai entender que eu tenho nove, aí eu tiro, eu subtraio, diminuendo, subtraindo e o que sobrou é resto ou a diferença. E olha o sinalzinho da nossa conta aí, os termos da multiplicação. Você tem que entender que o multiplicando é o nove, o multiplicador, o que você vai multiplicar é o três e o produto, quando você chegou ao resultado, do nosso x aí, é o produto. E a divisão, na divisão nós temos o dividendo, que é o número que você vai dividir, aí temos o divisor, que é pelo qual você vai dividir e o quociente é o resultado. Dois vezes seis, dois, não sobrou resto nenhum, temos aí o nosso sinal de divisão. E aqui a gente vê que podemos calcular, se você tiver uma atividade assim na sua casa para que você possa calcular, 380 mais 10, mais 20, mais 100, menos, eu vou tirar. Observe aí, como você faria essa continha, responderia, sabendo que você vai somar os 526, mais 10, depois mais 20, depois mais 100, chegou no 100, você já vai subtrair esse resultado. E assim, você vai respondendo e aprendendo a multiplicar. Quando você traz uma operação no seu dia a dia, 6 vezes 25, você pode contar 25, mais 25, mais 25, 6 vezes, ou você pode simplesmente, 6 vezes 5, o 30, coloca o 0, sobe 3, 3 vezes, 6 vezes 2, é 12, com os 3 que subiu, os 3, os 30 que subiu, teremos um resultado de 150. e assim você observe como você fará essas continhas através dos cálculos mentais e até a próxima aula, porque a gente está no nosso desafio. Pesquise e escreva umas continhas e faça o cálculo mentalmente. Então, pesquise umas continhas, resolva e até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri